Angolano A tudo que na alma não para de dançar O corpo te perde e não tem jeito de parar A tudo que na alma sente no coração Com a batida forte perde-se na emoção Sous les étoiles eu vou dançar A música que nos portam vai viajar Dans o vento eu te sento perto de mim Sous a lua eu estou em seus braços O som da batida é o que me guia Coração batendo forte me faz alegria Na areia da praia vou dançar sem parar Batuque na alma quero te amar Batuque na alma não para de dançar O corpo te perde e não tem jeito de parar Batuque na alma sente no coração Com a batida forte perde-se na emoção Sous les étoiles eu vou dançar A música que nos portam vai viajar Dona o vento eu estou em seus braços Dona o vento eu estou em seu braço Sur a lua eu estou em seu braço Batuque na alma a força vem de mar Na batida de cabo verde não pode parar Vamos juntos até o amanhecer Sente a energia deixa o corpo perder Ah là lá 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 Ah 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 Amém